Pastor Júnior Trovão O que está acontecendo é que Jesus agora salvou Saulo Paulo como tem, Saulo como tem cidadania romana seu nome como cidadão romano, Paulo Paulo agora vai passar 14 anos, quantos anos? 14 anos na olaria 14 anos sendo preparado por Jesus com todo o conhecimento que ele tinha ele vai passar 14 anos sendo preparado por Jesus sabe o que vai acontecer? é nesse período que ele vai ter revelações extraordinárias é nesse período que o Senhor vai abrir a porta da palavra para ele vai lhe dar mensagens extraordinárias para que Paulo pregue só que a quem muito é dado muito será cobrado é nesse período que um enviado de Satanás esbofeteia Paulo através de um espinho na sua carne sabe para que? para que Paulo nada se glorie porque em tudo que Deus o dá em todas as revelações que Deus entregava a ele ele deveria se gloriar no Senhor ao ponto de Paulo dizer para o Senhor tira de mim esse espinho na minha carne arranca de mim esse espinho na minha carne Jesus apareceu a ele e disse Paulo a minha graça te basta eita glória e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza eu vou falar baixinho para ver se tu já pega Paulo pediu para tirar e Jesus disse a minha graça te tem coisas que Deus não quer tirar de você tem coisas que Deus quer que permaneça em você porque era justamente aquele espinho que fazia Paulo ora mais era justamente aquele espinho que fazia Paulo clamar mais era justamente aquele espinho que fazia Paulo estar nos pés do Senhor Jesus tem coisas que você está clamando para Deus tirar mas Deus quer que permaneça em você sabe o que vai acontecer o gigante agora está preparado agora olha para mim o gigante foi forjado no meio olha para cá foi forjado no esconderijo do Altíssimo 14 anos sendo lapidado pelo Senhor agora ele aparece pregando a palavra imagina o homem está 14 anos sendo preparado pelo Senhor agora ele vai pregar agora ele vai pregar sobre o que? não mais sobre a lei mas ele vai pregar sobre a graça o homem está cheio da graça porque a lei enche a mente a graça enche a alma a graça enche o Espírito Paulo está cheio da presença do Senhor e agora o que ele vai fazer? sabe aonde ele vai defragar a mensagem? em Jerusalém imagine Paulo agora defragando a mensagem da graça em Jerusalém imagine o judeus ortodoxo acostumado com a lei de Moisés acostumado com a circuncisão do plebúcio acostumado a observação da lei aí vem Paulo dizendo que Cristo não veio para abolir a lei mas para cumprir mas quando ele morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia agora a graça de Deus está em pleno vigor a graça de Deus vigora agora olha para cá sabe aonde ele está pregando? em Jerusalém o público está ali ouvindo mas quando Paulo começa a pregar sobre Cristo crucificado e ressurreto a Bíblia diz olha para cá que eles fecharam a cara porque dizia que Paulo estava pregando agora uma nova doutrina e estava querendo fundar uma nova religião Paulo estava pregando apenas Cristo crucificado mas a mente dos judeus estavam cauterizadas sabe o que vai fazer agora? vão pegar Paulo e vão prender hein as autoridades prendem Paulo e quando prende leva ele até a gripa quando ele chega quando ele chega diante do rei a gripa diz a Bíblia que no julgamento o rei abre a boca e diz se justifica meu Deus Paulo abre a boca e começa a se justificar eita olha para cá quando Paulo começa a se justificar Paulo está dizendo o seguinte ó Paulo já está sentindo a maldade olha para cá Paulo sabe que os judeus querem que ele seja preso julgado e morto em Jerusalém aí Paulo vai usar seu recurso de cidadão romano Paulo diz eu tenho cidadania romana e eu quero ser julgado em Roma por César eu quero ser julgado lá eu tenho esse direito a Bíblia diz que quando o rei sabe que ele tem cidadania romana eles abaixam uma bola para o lado de Paulo olha para cá aí Paulo vai e começa a pregar sobre quem? Cristo Paulo está no ato de julgamento e naquele momento Paulo abre a boca e começa a pregar Cristo crucificado olha para cá quando Paulo está terminando sua defesa a Bíblia diz que Agripa abriu a boca e disse assim está querendo tu me converter? festo este tal de Paulo está querendo me convencer também aí Paulo abriu a boca e disse assim Agripa tu não crê nos profetas? tu não sabe que os profetas são de Deus? aí Agripa diz assim por pouco quase que tu me convence Paulo disse não só você mas todos que estão nessa sala eu quero ganhar eles para Jesus oh glória aí Paulo abre a boca e disse eu quero ser julgado em Roma porque era um desejo de Paulo conhecer Roma Paulo vai se apresentar agora e Agripa vai e diz assim soldado Júlio soldado Júlio esse homem vai até Roma como prisioneiro eu vou falar ele vai como prisioneiro? mas Paulo não tinha um desejo de conhecer Roma? não foi como turista foi como prisioneiro mas ia eita glória eu vou falar baixinho Deus vai te dar estratégia para tu chegar aonde quer vou falar mais uma vez só melhor aqui Deus vai te dar estratégia para chegar aonde você quer oh glória